Agora vamos apresentar o extensor lombar. É um aparelho onde nós trabalhamos o alongamento e a flexibilidade do aluno. A forma correta de se executar é de costa para o aparelho, encosta toda a sua região das costas no ferro e flexiona a parte da lombar. Uma forma de maximizar o exercício é colocando os dois braços para trás, alongando além da região lombar, a região abdominal.